E aí, tudo bem? Estamos chegando com o nosso Felocidades Sem Limites, essa manhã tranquila de domingão, para você que está acompanhando na TV AK, um dia de semana, tranquilo, relaxa, tá bom? Vamos mostrar para você hoje, test drive do Malibu, em nome da Jorlan, o seu concessionário Chevrolet em BH. E vamos mostrar mais essa matéria para você. Contagem Motorpeças, um dos maiores distribuidores de peças para motores de Minas Gerais. Peças para motores a diesel, álcool, gasolina, veículos nacionais e importados. Preço, qualidade e bom atendimento. Despachamos para toda Minas Gerais. Televendas 31-3328-8333. Locação e recuperação de equipamentos para solda e corte agora é com a LRS. A LRS leva até você máquinas MIGMAG, TIG, retificadores, inversores e plasma de corte de marcas conceituadas. E a nova marca Soldag, excelência em qualidade e robustez. A LRS também recupera seus equipamentos, utilizando-se de alta tecnologia e profissionais treinados nas fábricas. LRS, alugue novo para você não alugar de novo. Ligue BH 3201-1112. Nitro, a sua oficina especializada em veículos antigos. Lanternagem, pintura e estufa, mecânica em geral. Adaptações em veículos antigos, nacionais e importados. Na Nitro, o seu carro tem tratamento especial. Avenida Heráclito Mourão de Miranda, 1871. Antiga Avenida Atlântida, no bairro Santa Terezinha. Dedé, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempenho de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. GP Mini Veículos A pura emoção da sua melhor idade. Então tá certo, estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. O nosso site é o www.velocidadecemlimite.com Ah, já sei. A primeira matéria que eu prometi para você é o Test Drive do Malibu em nome da Jorlan, o seu concessionário Chevrolet em BH. Vai! Como a gente prometeu, aí está o Test Drive completo para você do Malibu, né? Esse carro fantástico que a GM lançou, 100% importado e eu queria fazer um agradecimento especial a Jorlan, o seu concessionário Chevrolet em BH. Obrigado aí ao Guto, a toda a equipe de trabalho, né? Você que trabalha aí na Jorlan. Esse atendimento campeão, né? Que tem aí na Jorlan. Legal? E você que quer comprar o seu carro, pode ir na Jorlan, porque é o mesmo preço ou mais barato que qualquer outro concessionário, independente da localização. Sem falar que você tem, né? Muita menina bonita para te atender, um cafezinho, espetáculo, né? Espaço interno nem se fala desse carro, amigo. Eu tenho 1,82. Um dia eu andei atrás, confortavelmente. Não vamos discutir espaço, porque é um espetáculo. Ergonomia também, tudo à mão, né? Comando ali de banco, de vidro elétrico, tudo à mão. Painel fantástico, pequeno acabamentozinho ali, né? Parecendo jacarandá e tal. É um espetáculo. O banco tem aquecedor elétrico, a porta-malas também abre ali na beirada de porta. E, amigo, olha aí o câmbio, ó. Tá vendo? Embaixo, do lado esquerdo e direito, troca. Lá na frente, marcha para cima. Embaixo, para baixo. O câmbio, quando você põe ali no drive, já trava as portas. Você viu ali, né? Espetáculo. Sistema de som fantástico. Aeroclube Mineiro de Planadores, lá no famoso aeroporto de Pará de Minas, né? Olha o Schweizer aí, o helicóptero. É um espetáculo, né? Vamos levar a máquina para viver com outras máquinas, né? No seu habitat natural. É, ó. Avião para lá, no ar, né? E depois a gente joga para o asfalto e busca o nosso avião de asfalto. Está aí. Esse fantástico Malibu, que é um carro espetacular. Amigo, entra quinta a 170. Velocidade máxima de sexta, não deu para ver, não. 180 ali, 185, deu para ir. Depois não deu para ir mais, não. Aí o porta-malas, 428 litros. Puxador da tampa, né? Porque é um pouquinho pesada. E aí a máquina, 4 cilindros em linha, que é o motor 10.4 para 1, taxa de compressão, 171 cavalos, 22 quilos de torque. Tá bom? É o Ecotec para você. É, 4 cilindros, amigo, tá bom? É, é isso aí. Então tá, o sistema ESP, Programa Eletrônico de Estabilidade, TCS, Sistema de Controle de Tração, tem tudo. R$ 89 mil é o preço do carro lá na Jorlan. Aí no Meg Space, ou no Meg Space, ou no Pará de Minas. Daqui a pouco a gente mostra um trecho de estrada para você. Roda 18, pneu 225,50. Roda 18, claro. Cumprimento 4,87, largura 1,78, 1,45 na altura e 2,85 na distância entre eixos. É, e é bom de curva, viu, rei? Aqui você vai ter a oportunidade de ver o nosso teste aí pelo Meg Space. Tanque de 61,7 litros de capacidade, 428 porta-matas. Aí você tá acompanhando o teste de curva que a gente fez lá no Meg Space, né? Olha a camera on board aí, ó, como é que mostra que é um espetáculo, tá vendo? Camera on board do nosso Malibu, no Meg Space, o maior centro de eventos do Brasil. Peso em ordem de marcha, 1.582 quilos. Carga útil com 5 passageiros, mais bagagem, 426. Onde comprar na Jorlan, seu concessionário Chevrolet em BH. Aí no trecho da estrada, a gente mostrando mais uma vez, fizemos todos os testes com o carro. Quem compra um carro desse não quer economia de combustível, né, rei? É, dá uns 5, 6 na cidade, na estrada se andar uns 100, 110, dá na casa de 8, hein, tá bom? Esse é o test drive do Malibu. Olha a suspensão trabalhando em câmera lenta, ó, olha que espetáculo. Gostou? Vai lá na Jorlan comprar Malibu, aqui no Velocidade Sem Limite. Vamos pra um break comercial rapidíssimo. Eu prometi pra você uma segunda matéria que eu mostro no segundo bloco. Voltamos já. Dedé, o rei da suspensão, tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser, desempeno de eixos e longarinas, vendas de pneus novos para nacionais e importados, molas reforçadas para veículos a gás, amortecedores originais para nacionais e importados, amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé, o rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Center Kart Race Team. Pensou em correr de kart? Faça igual o Bruno Fuzaro. Então venha para um time que forma campeões. Na Center Kart Race Team, já passaram pilotos como Cristiano da Mata, Bruno Juqueira, Rafa Matos e muitos outros. Venha ser um campeão. Venha para a Center Kart Race Team. Ligue agora. 31-9624-5442. GP Mini Veículos. A pura emoção da sua melhor idade. Nitro. A sua oficina especializada em veículos antigos. Aqui na Nitro fazemos pinturas especiais e personalizadas. Ligue para a Nitro e agende o horário do seu carro. Nitro. Telefone 3475-4106. Contagem Motorpeças. Há 10 anos do mercado com muita seriedade e compromisso com nossos clientes. Trabalhamos com as melhores marcas mundiais em autopeças. Despachamos para toda Minas Gerais. www.contagemmotorpeças.com.br. 31-3328-8333. Quer ser piloto? Não precisa saber dirigir. Venha sentir esta emoção do Cartódromo Internacional de Betis. Você vai ter o prazer de guiar um kart na melhor pista profissional de miras. Competir com seus amigos para zoar e divertir com muita adrenalina. Chame seus amigos e venha conhecer. Cartódromo de Betis. Seu lugar é aqui. Visite nosso site. www.cartódromo-de-betis.com.br Locação e recuperação de equipamentos para solda e corte agora é com a LRS. A LRS leva até você máquinas MIGMAG, TIG, retificadores, inversores e plasma de corte de marcas conceituadas. E a nova marca Soldag. Excelência em qualidade e robustez. A LRS também recupera seus equipamentos utilizando-se de alta tecnologia e profissionais treinados nas fábricas. LRS. Alugue logo para você não alugar de novo. Ligue BH 3201-1112. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. Ah, já sei. A segunda matéria que eu prometi para você. Você está doido para ver? Então, vamos lá. Vai! Um dos mais sofisticados crossovers do mercado brasileiro chega à segunda geração com um novo padrão de beleza, muito conforto, mais tecnologia, segurança e desempenho. Além de novo design, tem um interior totalmente novo, que traz tecnologias intuitivas para os ocupantes. Com essas mudanças, além de um novo reposicionamento de preço, o Ford Edge 2011 se consolida como a melhor proposta do crescente segmento de crossovers. A mudança externa do Edge não poderia ser mais impressionante. Faróis, grade, capô e para-choques passaram por uma grande transformação, tornando ainda mais imponente, esportivo e atraente seu visual. Resultado da nova escola de design Kinetic, as linhas dianteiras do Edge 2011 expressam a empolgação e a imponência do crossover mais vendido nos Estados Unidos. Na traseira, a lente interna secundária das lanternas usa peças reflexivas não convencionais e parece flutuar. Há uma régua cromada na tampa do porta-malas, um novo aerofólio remodelado e saídas duplas de escapamento, unindo assim o caráter robusto do modelo à sua sofisticação. Destaque para as novas rodas de 18 e 20 polegadas. O novo Edge 2011 seduz também pelo interior espaçoso e altamente requintado. Além dos aprimoramentos na isolação acústica, que conta com para-brisa e vidros laterais laminados e mais espessos. O novo Edge ainda traz o motor Duratec TI VCT, de 3.5 litros e 6 cilindros em V. São 289 cavalos de potência e 35K GFM de torque, que conseguem aliar desempenho e economia. Destaque para o sistema de corte de combustível nas desacelerações, que interrompe a alimentação quando o motor não é exigido. Graças às alterações no motor e à marcha lenta, que foi reduzida de 620 para 600 RPM, o novo Edge faz 8,6 km por litro na cidade e 12,7 km na estrada, surpreendendo com consumo médio de 10,1 km por litro. Isso representa uma redução de 10% no consumo em comparação com a versão anterior. Já a moderna transmissão automática de 6 velocidades permite trocas manuais através de um botão na alavanca. Disponível nas versões SEL Limited, o novo Edge tem como opção as cores preto Bristol, vermelho Córdoba, prata Dublin, azul Creta, vermelho Bordeaux e branco Siberia. Com esse pacote de novidades e o seu posicionamento no mercado nacional, o Edge 2011 está ainda mais competitivo e atraente. Dois requisitos importantes para manter sua posição de referência entre os crossovers no país. O seu preço parte de R$ 122 mil e há três versões disponíveis, uma delas com teto solar panorâmico. Muito bem, te falar da Máximos Games, videogames, acessórios, máquina digital, notebook, o melhor preço de BH é em quatro lojas em Belo Horizonte para melhor te servir. Claro, né, Rei? Você está precisando aí, né? Ah, já sei, isso aqui é promoção. Então toma lá. Telefone celular, capacidade para dois chips, filmadora, câmera fotográfica, MP3, Bluetooth, sabe quanto? Por apenas, amigo. É, por apenas R$ 119,90. Dá uma ligada na Máximos Games. É, pega o telefone, está aí debaixo da tela, liga lá, conversa com o Marcelo, negocia com ele, que ele tem um bom preço para você. Então tá bom, estamos chegando ao final de mais uma Velocidade Sem Limites. No próximo programa eu tenho muito mais coisas para te mostrar. Quer ver só uma préviazinha? Mostra aí para eles, vai. Música Próximo programa eu mostro tudo para você, tá bom? Só um minutinho. Aí a patroa, né, já chegou, ela vai servir no salgadinho. Tem música que vem assim, ó, a mãozinha para trás, ó, escondida. Você toma uma cervejinha na sala, aí ela chega e... Pá! Cabe o vassurro na sua cabeça aí. Cuidado, amigo, faça as pazes com a sua mulher. Mulher trair é o perigo, hein? E eu ficar como testemunha, você vai aí, amigo, ó, franguinho, macarrãozinho, tutu, né, couvezinha, para quem está almoçando aí no domingo, né, é. Franguinho com quiabo, maionese. Legal você almoçar na casa dos outros, na segunda-feira, né? Ah, sobrou aqui um franguinho de ontem. E eu ficar aí como testemunha, você é louco. Tô indo embora, hein? Já foi. Tchau, tchau.